Toda vez que eu abro o meu Instagram ou Facebook, tem várias perguntas parecidas para quem está querendo começar o Zainé e para quem está iniciando também. Então, se você também tem perguntas, se você tem algumas dúvidas, acompanhe esse vídeo até o final. E aí, baby! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que eu sempre recebo nas minhas redes sociais sobre o Enem e eu espero que você goste e que você também tire suas dúvidas aqui nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, porque isso vai ajudar muito no meu trabalho. Não esquecer de dar o seu curtir e, se possível, compartilhar e comentar nesse vídeo quando terminar. Então, vamos começar a falar sobre o Enem. O que é o Enem? O Enem é um produto que alisa e tinge o seu cabelo progressivamente. O que significa progressivamente? Aos pouquinhos. Não é de um dia para o outro que vai alisar, passou a primeira aplicação? Não. É aos pouquinhos. No começo da aplicação, você vai sentir o seu cabelo macio, bem hidratado, um cabelo tratado, sabe? Você vai sentir o cabelo, assim, diferente. E também ele vai escurecer um pouco. As aplicações no início devem ser duas vezes por semana, dando intervalo de três dias. Para você deixar o seu couro aí descansar, para também ter a sua oleosidade natural e proteger na próxima aplicação. Assim, você evita também a sensibilidade no seu couro quando você for aplicar o Enem. Depois de algumas semanas aplicando o Enem, você vai atingir o quê? O seu liso ideal. Aquele liso que você sempre quis. E aí é a hora de parar. Aí você vai parar de aplicar ali no comprimento, onde já está lisinho, e aplicar só na raiz. Fazer o retoque só na raiz. Sempre protegendo as pontas e o comprimento onde você já tem Enem. Aí você aplica somente na parte crescida, que é a raiz. Também é super indicado para quem está começando, ao finalizar a aplicação do Enem, está secando o cabelo e pranchando ele para ajudar a alisar bem mais rápido o seu fio. Porém, não é uma regra. Se você quiser, pode deixar sem secar e sem pranchar, que ele vai alisar. O Enem é uma química definitiva. Ou seja, ele não sai do seu cabelo. Então você pode ficar tranquila. Tem muita gente que me pergunta isso. Se depois tem que ficar aplicando sempre. Se ele sai, ele não sai. É definitivo. É para sempre. Onde já está liso, vai ficar lisinho. Onde já está preto, vai ficar pretinho. Ele só sai se você cortar o seu cabelo. Ou seja, para retirar o Enem, gente, tem que deixar o cabelo crescer. Não existe nenhum produto que retire o Enem. É super importante estar falando para você que o Enem não dá para descolorir, nem dá para atingir os fios. O Enem é um tipo de química super ciumenta. É só ele e ele. No máximo, o que você vai conseguir fazer é pintar na tua cor. Mas isso não é nenhum problema. A maioria das meninas querem mesmo o cabelo preto e lisinho. Quem usa Enem é isso que quer. O Enem vai por cima de qualquer química. Então, se você está querendo usar Enem e fez algum outro tipo de química, você pode ter certeza que você vai estar podendo utilizar o Enem. Dá pelo menos um intervalo de 30 dias para você aplicar o Enem. E nesses 30 dias você fica cuidando do seu cabelo. Para que quando você faça essa transição, você já esteja pronta para estar fazendo o seu cronograma capilar. Porém, depois que você usou o Enem, nada mais pode ir em cima do Enem. Não pode usar descolorante, não pode usar tinta, não pode estar usando outro tipo de química, nada disso. Depois que você aplicou o Enem, é só mesmo o Enem. Isso mesmo que você tenha feito uma ou duas aplicações. Não importa. Aplicou o Enem, é só o Enem. Ele é seu membro. É super importante a prova de mecha quando você vai utilizar o Enem. Ou quando também você vai utilizar um outro Enem. Então, se você utiliza um outro Enem e quer mudar para o Renat, faça a prova de mecha. Mesmo que você utilize Enem. Uma outra coisa que eu estou super acostumada a escutar como pergunta é Dá para usar prancha? Dá para usar escova? Dá para fazer babyliss no cabelo de Enem ou não pode? Sim, gente, pode. Você pode estar fazendo aí a sua prancha, você pode estar usando secador, você pode fazer o babyliss. Se você finalizar o cabelo corretamente. Qualquer cabelo, se você finalizar corretamente, você pode estar fazendo o uso dessas três coisas. Já que a gente está falando aí sobre qualquer cabelo, é importante dizer para você que o Enem é um cabelo praticamente normal. A única diferença do seu cabelo de Enem com os outros cabelos é que você não vai poder usar nenhum tipo de química. Porém, você vai poder fazer o tratamento normal do seu cabelo. Você pode lavar, você pode hidratar, você pode reconstruir, você pode nutrir o seu cabelo também. Essa parte, gente, na verdade é só pura diversão. Porque quem é Enem é lisado ama, mas ama cuidar do cabelo. E eu já sei que você vai me perguntar qual é o Enem que eu utilizo. Você com certeza vai me perguntar. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. O Enem que eu utilizo esse aqui é o Renat Preto Azulado da Embeleze. Ele é minha paixão. Eu adoro esse Renat, gente. Esse Renat é maravilhoso. E eu estou super apaixonada por ele, porque o meu cabelo realmente fica com um brilho incrível, lisinho. E o quê? Bem tingido. Os meus fios de vento sumiram. Ele já vem prontinho pra usar. É você cortar, passar pro seu potinho e tal, utilizando o seu cabelo. Mais nada. Ele vem pronto. É só pegar, abrir e usar. O Enem Renat tem duas versões. O Preto Azulado e o Preto Natural. E os dois vão deixar o seu cabelo super lisinhos. E o quê? Muito brilhosos. Seus cabelos vão ficar maravilhosos. Eu super recomendo. Agora que você já sabe o Enem que eu utilizo, você também pode usar a hashtag Vivo Enem. E ver as outras meninas que utilizam esse Enem Renat. Hashtag Vivo Enem. E aí? Gostou do vídeo? Esclareceu as suas dúvidas? Então não esquece de dar o teu joinha. Comenta aqui embaixo. Me diz se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Me fala o que você quer que eu traga aqui pra você. Me diz exclusivamente pra você. Porque aqui eu faço vídeo pra você. Não esquece também de me seguir lá no meu Instagram. ArrobaRuqueiraVaidosa. Assim, a gente fica muito mais pertinho. Eu adoro conviver com vocês. Ficar pertinho. E eu tiro as dúvidas por lá também. Então é isso. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!